Rui, enquanto a gente começava o programa aqui, eu recebi uma notícia que vai ser manchete agora do Brasil 247. O Itamaraty se posicionou contra a entrada da Argentina nos BRICS. Curiosamente, você vê o seguinte, é típico de um governo de extrema-direita alinhado ao imperialismo, dizendo que não há nenhuma discussão sobre o aumento dos BRICS nesse momento, ou seja, o Brasil se contrapondo aos interesses, às posições, na verdade, da Rússia e da China. O Celso Amorim ontem defendeu, na verdade, a entrada da Argentina, mas o governo Bolsonaro vai em uma outra direção. Eu te peço para comentar sobre isso, essa posição do Brasil hostil à Argentina, de certa maneira hostil aos BRICS também, e também, como é que você vê o fato do Bolsonaro estar indo à Rússia? Bom, sobre a posição brasileira, eu não diria que é uma posição de extrema-direita, não. Eu diria que é uma posição de toda a direita. Talvez, se você tivesse aí um PSDB no governo, eles não fossem tão ostensivos em condenar a Argentina, mas trabalhariam contra da mesma maneira. É uma posição, no final das contas, da metrópole, dos norte-americanos, e não da colônia, dos brasileiros. Acho que isso aí mostra, inclusive, na condenação do Bolsonaro, que não é por acaso, vem diretamente dos Estados Unidos, não pode haver nenhuma dúvida sobre isso, mostra a preocupação com a desintegração, ainda que essa desintegração seja muito parcial, porque um país, se entrar nos BRICS, não significa que ele vai romper tudo, nada, com a desintegração do bloco dominado pelo imperialismo. O que eu diria que é uma preocupação muito grande, porque em todos os lugares do mundo, sem exceção, nós vamos ver que há uma pressão gigantesca sobre esse bloco. O imperialismo reduziu os países que eles dominam a uma situação de devastação sem precedentes. O Brasil também, mas a Argentina é um caso muito crítico. Então, acho que reforça a nossa consideração inicial. Sobre a viagem do Bolsonaro, é curioso, porque aqui o Bolsonaro se vê pego entre dois fogos. Todo um setor, a própria burguesia brasileira, não bolsonarista, entre aspas, está condenando a viagem do Bolsonaro, por causa da Ucrânia. O Jornal Globo hoje publicou um editorial pedindo que ele não vá, porque isso pode contrariar os nossos aliados, Estados Unidos e União Europeia. Exatamente, é a voz da metrópole. A voz da metrópole. Não podemos contrariar os verdadeiros donos do país, que são os capitalistas norte-americanos, o governo norte-americano. Então, é contraditório, porque a extrema-direita internacional, a extrema-direita, digamos assim, essa que tem um viés mais populista, antiglobalista, etc., toda apoia o Putin. Na França, por exemplo, os dois candidatos da extrema-direita apoiam o Putin, a Le Pen e o outro candidato. Esse aí, o Trump, todo mundo sabe, ele inclusive se manifestou, falou que não tem que ter guerra, que tem que chegar num acordo, etc. Então, a posição do Bolsonaro é meio contraditória. Por que ele vai viajar? Segundo esse mesmo editorial que você citou, seria bom para a imagem dele. Agora, eu fico pensando, ele iria, a esse ponto, contrariar os seus compromissos com os norte-americanos? O alinhamento dele com o Trump é tão profundo que ele recebeu luz verde do Trump para ir à Rússia, nesse momento aqui, se opor, etc. Se isso for verdade, é possível que seja verdade, nós vemos que as contradições são muito maiores do que a gente pensa. porque, veja só, enquanto o Bolsonaro faz um trabalho de transformação do Brasil num apêndice dos norte-americanos, ele também se coloca do lado errado, digamos assim, entre aspas, na questão internacional. Ele entrega a base de Alcântara, por um lado, e, por outro lado, ele vai visitar o Putin num momento em que há uma enorme crise diplomática internacional. Quer dizer, as contradições são muito, muito grandes. Isso aí reforça a ideia de que o imperialismo está realmente numa entalada. Exatamente.